A Secretaria de Saúde aqui de Sorriso está fazendo um alerta muito importante para a população aqui da cidade. A orientação é que as pessoas redobrem os cuidados com acidentes envolvendo animais peçonhentos, principalmente as serpentes. Sobre este assunto eu vou conversar com a enfermeira da Secretaria de Saúde, a Kátia Dalprá, que vai explicar para a gente o que está acontecendo, por que essa orientação, Kátia, de redobrar esses cuidados. Bom dia. Então, desde 2013 a gente vem sofrendo um desabastecimento com relação aos soros para tratar acidentes com cobras. E essa situação ficou um pouco mais complicada agora porque o estoque da regional de Sinop, então os 14 municípios que são atendidos como referência no Hospital de Sorriso, estão desabastecidos. Não tem soro antiofítico disponível. Não só nessa região, é de uma forma o país como um todo. Então, os pacientes que eram atendidos em Sorriso, eles estão sendo referenciados para Cuiabá. Porém, a gente não sabe até quando a gente vai ter soro disponível em Cuiabá. Que tipo de cuidado que a pessoa pode ter para tentar evitar esse acidente? Então, a principal orientação é que as pessoas evitem os locais de risco. E assim, nós sabemos que a nossa região trabalha em torno da agricultura. Então, quem precisa se deslocar para esses locais de risco, que use os EPIs. Usa a bota, usa a perneira, usa a luva de couro. E quem tem o hábito de pescar, de tomar banho de rio, de se deslocar para esses locais onde normalmente tem serpente, que evite de fazer isso nesse período, gente. É muito preocupante, a gente teme a possibilidade de óbitos, porque não tem disponível mesmo. Então, assim, se for mexer em madeira em casa, em material de construção que está no quintal, usa uma luva, evita estar mexendo nesse material por esses dias. A gente tem muito acidente com criança, por incrível que pareça. Então, cuida, não deixa brincar em terreno baldio, em áreas de risco próximo à sua casa. E vale ressaltar que não é só o soro antiveneno de serpente, né? Tem escorpiões e aranhas também. Isso, esses soros também estão em falta, né? Porém, a gente tem uma incidência menor de acidentes. Então, assim, que os pais evitem deixar as crianças brincarem em terrenos baldios, onde tem mato alto, restos de construção, madeiras. E evitem também, assim, os parques ecológicos, mas que se for, presta bastante atenção, observa para ver se não tem nenhum animal aí. Corre risco de morte, né? A pessoa que, de repente, acabar se envolvendo com algum acidente desse e não tiver o soro para combater. Isso, porque a única forma de combater a ação do veneno da cobra é o soro antiofítico, né? Então, existe uma possibilidade, sim.